Fala galera, Anjo Armado na Areia com mais um vídeo, vamos dar aqui então continuidade na nossa série de SnowRunner Bom, eu quero ver aqui exatamente aonde é que a gente está, que eu não lembro E assim que eu gravei a última vez, que subiu hoje, ontem, para o canal, eu não joguei mais Gravei outros vídeos de outros jogos, quero tentar editar para subir para o canal também Tentei fazer uma live, não deu certo por causa da internet Então, vamos gravar aqui a nossa continuidade de SnowRunner Vamos ver aqui Vamos ver aqui a gente está Galera, eu quero, eu quero deixar o jogo na qualidade mais alta possível galera Porque eu não estou aceitando isso aqui Quando eu estou jogando granulação, quando eu estou jogando Sem gravar Eu pego uma qualidade muito boa Quando eu estou jogando Quando eu estou gravando, eu não consigo jogar na mesma qualidade que o jogo normal Poxa Aqui, agora parece que ficou bom agora Parece Tá Vamos ver aqui onde a gente está Ah, lembrei A gente tinha feito, liberado o mapa na parte de baixo Nós ia estar Lembrei, nós temos que liberar essa torre Vamos fazer o seguinte pessoal Nesse vídeo O terceiro vídeo da nossa temporada Nós vamos liberar só essa torre aqui Tá pessoal E aí depois Nós vamos descer para a garagem E aí vamos dar início às nossas missões de caminhão Mas Eu quero chegar aqui Aqui e depois na torre Tá Por que pessoal? Porque ali Aqui ó Tem uma melhoria para o nosso carro E aqui ó Por aqui Não sei onde Tem outra melhoria para o nosso carro Também Então Não só para o carro Mas para o caminhão Então isso vai ser muito importante Para nós poder Estar fazendo As missões aí De caminhão aí pessoal Vamos estar podendo É Chegar em locais aí De difícil acesso Com os caminhões Vamos vir aqui Aqui depois nós vamos ter que voltar Não adianta Vamos botar aqui 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 Eita É não Está certo Ali mesmo Show de bola Ó Esse aí ó É o percurso que nós vamos estar fazendo agora Tá Então vamos embora A gente vai passar ali no posto também Para estar abastecendo Vamos embora Então o pessoal que está acompanhando os vídeos aí Quem está chegando agora no canal aí Através desse vídeo É Não sai sem se inscrever Se inscreve aí para estar ajudando nós Para não estar trazendo mais vídeos de SnowRunner É Ativa o sininho E aí Deus notificação Para você estar Estar recebendo os próximos vídeos Porque eu estou fazendo todos os dias Todo dia Um vídeo de SnowRunner E subindo para o canal Para você estar olhando Então a inscrição de vocês é muito importante Para eu estar trazendo mais vídeos E o comentário também Assim eu posso Estar lendo os comentários de vocês E respondendo ainda Sempre no próximo vídeo Se você fizer comentário nesse vídeo Eu vou estar respondendo no próximo Certo? Se vocês tem locais aí Para quem está explorando Comenta aí pessoal Para eu estar indo Eu quero fazer um vídeo explicativo De cada missão do jogo Tudo certinho Só que para mim fazer isso É preciso liberar as melhorias dos caminhões Para eu estar explicando para vocês Como funciona cada caminhão E eu estou liberando o mapa Para eu poder saber Qual as partes críticas do terreno E para eu já ter um lixo aí Liberado pessoal Que eu quero estar fazendo missões com o lixo Também Caraca o terreno aqui está bem acidentado Bem irregular Por enquanto ainda não atolamos o carro Por enquanto né Mas o terreno está bem crítico Nossa o jogo é muito bonito Caraca eu bati a prenda caminhoneta ali Caraca melhor eu vou passar aqui Ah ela vai virar Não ela não pode virar aqui O que eu estava comentando ali Eu até esqueci Caraca A caminhoneta está toda batida E ela está resbalando Cada vez mais para baixo que o morro Vou dar uma volta por cima aqui Eu acho Vamos tentar chegar ali Vamos tentar mais uma vez passar por ali E de repente a gente consegue Mano os vídeos aqui de liberação do mapa Está sendo demorado Porque liberar o mapa Realmente é uma coisa difícil Passou Passou nas pedras Caraca achei que não ia passar Achei que o caminhoneta ia virar ali Não ia passar Galera esse jogo aqui Ele está me prendendo muito É um jogo que eu estou achando muito divertido É um jogo que tem meu respeito Cara é um jogo assim Muito top Tem qualidade gráfica Tem jogabilidade Tem 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 muita coisa passando no jogo aqui É um jogo realmente muito bom Eu estou gostando de jogar É um jogo que está me divertindo Está me trazendo diversão É um jogo que Que realmente eu estava analisando ali O valor do premium Do passe premium Será que não Do gold edition Vamos dizer assim Que seria a versão Que tem acesso As DLCs Está R$169 Eu estava comparando com a versão dos consoles A versão do console está em torno de R$80 mais cara Enquanto você está pagando R$160 na versão de computador Você está pagando R$240 R$230 na versão do console Então Então R$169 R$169 Estranção adaptável Para o veículo atual Exibir lista de veículo Ah legal Show É para essa caminheta aqui que a gente pegou a peça Como eu estava falando ali Então se você pagar R$160 Nesse jogo aqui Não, 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 não Não virou não Eita Quase virou Só que eu bati a traseirinha na caminheta ali Está valendo muito pessoal E eu estava olhando ali As DLCs As atualizações Que o jogo está trazendo Está muito top Muito top mesmo Uma pena que eu não Que esse jogo que eu estou aqui Não é a versão original Mas pessoal Realmente essa versão aqui eu baixei na internet Era muito ter a versão original desse jogo O mais breve possível Porque eu tenho o Spring Tires Pessoal Eu não estou influenciando vocês A baixar uma versão Não oficial do jogo Longe de mim É raro eu ter jogos Que não são originais É difícil Porque eu uma vez tive problema Com um jogo Que ferrou meu Windows É um jogo pirata E desde então Eu nunca mais tive um jogo pirata Nos últimos quatro anos Foi quando deu problema Eu tive acho que uns três jogos pirata No máximo Que foi esse aqui Que foi o Rackfest Que é um jogo De demolição Corrida de demolição Gostei muito É outro jogo Que eu quero trazer vídeo para o canal Na verdade já tem vídeo no canal Do Rackfest E qual foi o outro jogo Que eu tive a versão também Que não era original É faz tanto tempo que eu nem lembro Tanto que pessoal Eu não joguei ainda O Resident Evil 3 Nemesis Na versão remake Porque eu ainda não pude comprar O Resident Evil 2 Remake Eu peguei na Steam Numa promoção Eu peguei vinte e poucos reais Ali no jogo Peguei no final de semana Então eu acabei zerando ele Zeria uma vez só Mas esse aqui Eu baixei ele Essa versão Para mim experimentar o jogo Para saber se a máquina É rodada Tudo certinho Porque eu estou com muita vontade De jogar a versão De nosso jogo Tanto que eu comprei agora Faz poucos dias A versão simples Do Esquintal Que é esse mesmo jogo aqui Só é a versão anterior Esse É um pouquinho Um gráfico Um pouquinho menos Que esse aqui também Mas é bem divertido também Não tem tantas coisas assim Tanta emoção Quanto esse aqui É mais simples as missões Tudo é repetitivo Diferente desse aqui Mas eu gostei Joguei algumas horas ali também Quero jogar mais também Aquele lá Mas esse aqui Eu quero comprar o original Quero comprar o original sim Me vale muito a pena O jogo é muito bom Muito bom Uma pena pessoal Uma pena mesmo Não sei por que Eu estou jogando Quando eu jogo Quando eu jogo Sem estar Está gravando A qualidade do jogo Fica perfeita Quando eu estou gravando A qualidade do jogo Tem que diminuir Tem que diminuir Eu não sei por que Eu não queria Eu queria jogar Com a qualidade máxima Do jogo Para vocês Eu queria jogar Com a qualidade máxima Porque o jogo É muito bonito Olha só Mesmo com a qualidade Baixa O jogo Continua perfeito Continua bonito Mas eu quero Eu queria gravar Para vocês Com a qualidade máxima Do jogo Eu vou tentar gravar Para um outro Aplicativo Por um outro Que eu tenho ali Para ver se melhora Se eu consigo tirar Mais qualidade Na real Na real Deixa eu fazer Uma coisa Vamos fazer o seguinte Eu vou gravar Esse jogo Essa gameplay Do jeito que está aqui E depois Eu vou mexer Nas computações Da minha placa de vídeo Para no próximo vídeo Quando eu chegar Com os canões Ver se vai dar Diferença Na gameplay O que eu acho Que a minha placa de vídeo Eu tenho dois perfis A versão desempenho E a versão Qualidade Eu acho Que ela está Setada para a versão Qualidade No extremo No máximo Então por isso Que ela está Perdendo o rendimento Eu vou inverter Eu vou botar depois Na qualidade De desempenho Da placa de vídeo E vou botar O jogo Na qualidade máxima De repente Vai uma Suportar o outro Vai uma Como eu falo Compensar A outra E eu consigo Dar uma qualidade boa De ver Para vocês De gravação Começou a dar uma chuvinha Aqui Agora sim O barro vai Ferrar O nosso modelo Nossa Tem uma caminhonetinha Na versão premium Ali do jogo Ela é gabinada E além de ser gabinada A gente consegue botar o mundo Na carroceria Atrás E aí ela vira Uma caminhoneta de abatedor E uma caminhoneta de missão Morrendo Ela é tipo Um caminhão Micro caminhão Um caminhão pequeno E eu fiquei com muita vontade De jogar Então aquele caminhão Lá Aquele caminhão A gente deve ser Então Mesmo se eu baixasse A produção atualizada Esse aqui Não viria Caraca Ela acabou De ficar Melhor De pegar fogo Vou ir pelo ladinho Aqui E é para não atolar A bagaça É para não atolar Ela Tem que passar para a primeira Filhote E de terceira Não estava subindo Caralho É para não atolar Aqui ó Achei a melhoria Que eu estava falando Para vocês Essa é a melhoria Que eu queria Eu acho que essa aqui É para um dos caminhões Ó É É para um dos caminhões Não é para Para esse carro aqui não Deixa eu ver uma coisa Aqui pessoal Agora A gente vai Vai lá na torre Mas eu não sei Se para ir na torre A gente vai por aqui Ou se a gente volta Será que a caminheta Passa aqui Nesse rio Ela não vai passar Melhor nós voltar Vamos fazer o seguinte Vamos voltar E aí a gente voltando A gente Pega a estrada aqui De asfalto Eu vou marcar até aqui Porque lá na parte escura Eu não sei onde é a estrada Bem provável Ela faça uma voltinha Assim Ou ali seja um morro Não tenho certeza Mas vamos embora Obtei uma guardada grávida É surpreendente É impressionante Olha Eu já joguei jogos Com qualidade de gráfico Bonito Mas De carro Esse aqui é o primeiro Cara Esse gráfico aqui É pobre demais Não tem Os gráficos Tem horas que tu olha O gráfico É fanta realista Tem horas que tu olha O gráfico Ele é É animado Tem horas que tu olha O gráfico Ele é É Um jogo arcade Própico O bagulho não tem É Muito fácil O jogo ali Ele tem uma pegada De todo ponto É Muito fácil O gráfico Esse jogo Não tem igual Eu espero Espero que a produtora Nesse jogo Eles não abandonem o jogo Eles nem precisam Fazer um 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 Terceiro jogo Porque o espintalho É o primeiro Eles nem precisam Fazer um Terceiro jogo É só Continuar fazendo DLC Atualização Mapa Pra galera não enjoar Missões novas Eles poderiam pegar Fazer um mapa Com mais asfalto E fazer mais caminhão Estradeiro Pra gente pegar Estrada Talvez Estrada acidentada Também Não com barro Mas estrada De chão Desburacado E tal Ia ser legal Ia ser legal Imagina só Nós pegarmos Um volvão Aí Com a escane É Que tá Fazendo Emissões Assim Em estradas De buracos De terrinha De poeira Sabe Que vai Levantando aquela nuvem Atrás Isso é legal Isso é legal No Texas Imagina Já que aqui tem Michigan Estados Unidos Tem Nebraska Tem Alaska Pô Faz no Texas Ia ser da hora Estrada no Texas Lá Imagina só Tem aquelas Refinadinhas de petróleo Lá no Texas Ela vai levar Os guinchão Assim Pra perder Aquelas Simulações de petróleo Lá Ia ser da hora Pô Já bate umas Três vezes O carro Aqui Nessa Nessa subida Que merda Daqui a pouco Não tem mais motor Não é pro lado Aqui A parte De baixo Não tô Cabe na valeta Ali ó Aí não pega Imagina só Nós com os guinchão Levando o caminho Lá no Texas Assim Aquele desertão Louco Assim Ia ser da hora Eu acho que só faltou vida No jogo também Animais Pássaro Outros carros Carros de cidade Pessoas Assim Na cidade Ia ser da hora Se estivesse Ia ser muito da hora Ia ser muito da hora Ia ser muito da hora Tipo aqui ó Faltou uma civilização Tudo fechado Parece uma cidade fantasma O mercadinho Poderia estar aberto Ali e tal Algumas pessoas Também na cidade Se não É Isso não é Isso é muito show Tá beleza Tá fechado Mas e aí Como é que a gente passa Water overhaul É água na estrada Tá dizendo ali E agora a gente dá a volta Ou não Eu não vou Eu não queria interromper Mas vamos embora Tá certo Uma missãozinha Para nós fazer Deslizamento É o objetivo Deslizamento A missão de caminhão Agora eu estou lá Caralho Olha esse barral Será que a caminhoneta Vai passar ali? Não sei Vamos ver Vamos experimentar Bem provável Ela vai se afundar Deixa eu botar Na marcha lenta Vamos devagarzinho Para ela não ficar presa Agora fica presa aqui Se a caminhoneta Já tivesse com a suspensão Erguida aqui Nós ia passar de boa Com certeza Mas como ela não está Aí passando galera Passando Olha se ela tivesse com a suspensão Erguida aqui Ela ia passar Mais rápido ainda Mais de boa Ela ia passar mais de boa Baita água Caraca Olha a quantidade de missão Que tem para nós fazer De louco Aqui ó Estrada que a placa estava dizendo Cheia de água Que viagem Tá Beleza Vamos voltar Lá para a nossa garagem Agora Vou marcar aqui Para onde nós temos que ir Tchau 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 E aí Show de bola, marquei todo o traçado do que o Anácio está fazendo Caralho, não, tem que rodar agora, hein Vamos rodar Tem uma estrada pra lá ainda, cheia de barro Repara-se na margem de um rio, beleza Depois é fácil, não vai fazer agora não, não é o objetivo Brenagem Hum, atolou Aí, vai pela parte mais alta Se for pela parte de baixo, fudeu Vai fudeu o rolê E aí, o carro começou a se afundar Caraca, com barrapel É a metade da roda A roda de trás tá se enfiando Vamos acelerar um pouquinho, vai pra ver Aí, tá saindo Aí, show de bola Caraca, o bagulho saiu de lado, velho E aí, o bagulho saiu de lado E aí, o bagulho saiu de lado Só a câmera, a caminheta é de trás da caminheta, deve ser da frente, né, não de trás. Aí, 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 segura, segura o trem. Ah, trabalhando. Nossa, parece que tem que sair da estrada. Qual o esmiza? Esmiza que é uma loucura a caminheta. Ah, eu não vou parar pra passecer, pessoal. Acho que o tempo que a gente tem que vai até lá na nossa garagem, né. Então, bora, vamos assim mesmo. Então, vamos passar por ali, só que é pra marcar o ponto aqui. Já é. Isso aí não vai ficar piscando ali, eu vou ficar voltando atrás. Tchau. 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 Titãs. Tchau. Tchau. Vai ter missões de caminhão que eu acho que eu vou dividir em duas ou três partes, pra não ficar pesado só no vídeo, né, tem missões aí que eu vou te contar, eu tava dando uma olhada e o pessoal jogando aí, eu não sei em qual partes vai ser as próximas, onde vai demorar pra subir, mas vai ter missões aí que vão ser bem grandes, tem missões aí que vão ser bem corrida, bem difícil de jogar. E quem tá chegando agora no canal, se você chegou por esse vídeo, se inscreva, dê no like, compartilha com seus amigos que também tá querendo jogar o jogo, os primeiros vídeos tão sendo demorados, então talvez tá sendo um pouco chato, tá, mas é um vídeo que além de eu tá descobrindo e aprendendo coisas novas dos jogos, do jogo, vocês também vão tá aprendendo, então vale a pena conferir. É uma gameplay, né, pessoal, fazendo do jogo completo, então vocês tem que, é, tá ciente aí. Aí, beleza, a gente já reparou o caminhão. Tamo ainda no nível 2, essa desgraça, a gente não passa nunca. Manter, mapa global, perfil do jogador, vamos ver aqui uma coisa. Ó, a gente já tá quase passando outro nível aqui, ó. Tamo quase passando outro nível, personalização, suspensão, elevada. Ah, agora sim, ó, liberamos a suspensão elevada. Ó, nós tava precisando. Pneu, a gente liberou alguma coisa de pneu? Ó, a gente liberou aí pneu, pessoal, também, ó. Nós tamo com esse pequenininho, ó, vamos ver se tem outro pra barro aqui também. Ó, nós temos esse aqui, que é médio, médio, bom. E temos esse médio, médio, bom também. Os dois é o mesmo valor. E só altera ali, ó. Ah, não, esse aqui tá equipado. Ah, não, tá, tá aqui, ó, é o de 35 polegadas. A gente tá usando o de 31 polegadas. Esse aqui é de 38 polegadas, quer dizer que o nosso carro ainda vai ficar mais alto ainda. Com 38 polegadas. Então, vamos botar... Não, melhor, eu não vou aplicar agora. Não vou aplicar agora. Por quê? Porque a gente não vai sair com o carro tão cedo. A gente não vai sair com o carro tão cedo. Então, não tem por que nós tá... Ó, liberamos isso aqui, ó. Ah, não. Aquele ali é o que já tava. Tá. Quero... Tá, então é o seguinte, pessoal. Vamos... Vamos pegar o nosso caminhão ali. Vamos ver qual é o caminhão melhor aqui. Ah, olha a altura que ficou esse troço. Depois a gente vai meter umas rodas maiores também. Isso aqui, nós não vamos gastar dinheiro com a roda agora. Vamos gastar dinheiro com as rodas pro caminhão. Não tem que nós gastar dinheiro. O troço ainda não vamos usar agora. Mas, com certeza, vai ser mais fácil de explorar agora... É, o terreno com o carro desse. Nossa, a chaminé é do lado e tá feia, né? A outra é mais bonitinha. Vamos ver aqui os caminhões que a gente tem aqui. Esse aqui, ó. Falta dois quadradinhos pro máximo. Ah, não deu tempo de ver. É, esse aqui é mais forte. Olha lá, ó. Esse aqui falta um quadrinho. Falta quatro quadrinhos. E falta cinco quadrinhos. Vamos ver o do lado. Falta dois. Falta três. Falta quatro. Durabilidade dele... É grande. Mas, ó... O outro tem mais potência. Vamos só nos virar o motor do outro veículo aqui que a gente tá bem ligando. Vamos no... Vamos nesse aqui mesmo. Vamos ver o que a gente consegue tá fazendo dele. Se ele for off-road. Se ele não for off-road, aí a gente paga aquele ali daí. Tem outro aí. Vamos ver. Vamos ver o que a gente tem de personalização. Dá pra botar um elevado nele. Pneus. Mas não... Não, não tem off-road nele ainda. Isso quer dizer que... Nós vamos sofrer... Pra passar nos... Nas paradas. É, mas tem um porém, né, pessoal? Esse aqui, ó... Tração traseira. Ah... Trocável, ato... Mas é que tem um porém, pessoal. Esse aqui, ó... Vamos ver uma coisa aqui. Ah, esse aqui também não tem. Esse aqui já dá pra botar também, ó... Ah, não. Esse aqui não dá pra pôr ainda. Então, vamos... Vamos pro outro lá. Ah, eles são um em cima do outro. Eita, vai dar lugar desse aqui. Ah, sim, velho. Tem um... Já tem um na... Na parada disso aí. Daí o outro vai entrar também. É óbvio que só tem outro lugar, né? Vamos estacionar esse cabelo aqui pra botar, ó. O outro a gente tem... O outro a gente pode colocar a tração do 4x4. Esse aqui, né? A gente não desbloqueou o 4x4 dele. Esse aqui a gente ainda não desbloqueou o 4x4. E esse aqui já tem um 4x4 nele, ó. E a gente tem um 4x4, tem um bloqueio de diferencial. O outro ali a gente não tem bloqueio de diferencial e não tem 4x4. Então, esse aqui, ele é mais fraco. É... Ele é um pouco mais fraco. E tem menos resistência de motor. Mas... A gente tem maior potência... É... De motor. Vamos ver qual pneu melhor que a gente tem aqui. Pelo menos um com garra. É... Esse aqui, tá? Comprei um pneu. Alguma coisa aqui. Eu não tenho um pneu, né? Liberar pro seguinte. Não, temos. Ó, esse aqui já tá acionado já o... O step também não tem. Snooper. Snooper ainda não vou botar. Tração traseira. Adicionado. É, já tá. Não vou deixar tração traseira. Nem fudendo. Ó. Nossa, esse aqui é o guinche que eu falei, pessoal. O guinche trabalhar com esse guinche vai ser da hora, hein? A gente tem plataforma. Ó, o MOOC, pessoal. Esse aqui, ó. Guindaste compacto. É esse aqui. E nós temos que botar nele. Fechou. Vamos ver o que mais a gente tem. Ó, esse aqui a gente pode botar, ó. É livre. É zero. Eu não vou botar agora, não. Então tem só a plataforma. E aí, pessoal. Será que a gente bota só a plataforma? Ou bota a caçamba? A caçamba é R$4,900. E a plataforma é R$4,200. O que é mais legal, será? E aí? O que vocês acham? Comentem aí. Eu acho que a plataforma acaba sendo mais leve. Não, ocupa a mesma parada também. Caraca, ela ficou com a mesma coisa que o outro lá, hein? Meu Deus. Vamos botar a plataforma. Personalização. O que a gente tem? Não, nada. Teto. A gente tem. Não. Para-choque. Não, não vale a pena para-choque agora. Protestante. Coisa ali. Buzina. Buzina. Degrauzinho Quebra sol Ah, quero nós botar pra deixar o camelo bonitinho ou não? Vamos ver com outras coisas aqui Escapamento Escapamento tá legal, vale a pena pôr Rodas Ah, roda é grátis Vamos botar uma legal aqui então Que forma que a gente bota, pessoal? Vamos botar uma vermelhinha Que eu acho que eu vou pintar a cabine de vermelho Ah, vamos botar um degrauzinho Vamos botar um dinheirinho Mas Ó, vermelhão com preto É isso aí, show de bola É, não combinou nada com a cara com a parada ali atrás, né? Vamos ver se a gente tem aqui uma outra cor É, vamos ficando por aqui então, tá? No próximo vídeo a gente vai fazer a primeira missão Com o caminhão guincho Com o caminhão look Então é isso aí, pessoal Quem chegou no canal aí Mais uma vez eu vou estar dizendo Sempre dizendo Se inscreva Curta Comenta Que eu vou responder sempre no vídeo seguinte Então aquele grande abraço do Anjo Armado Até a próxima Tchau Tchau